Aquecimento Escondidinho Joga pra trás, tu costa em costa É assim que eu acho Vamos nessa, bebê, véi! Eu sou a Globo da Bostra Esse é o Corpo de 10 Produções Vem explorando Bostra Nova Tá, vai começar, véi! A concorrência Vai, rebola pro pai Vai, a minha vai Descendo, descendo Vou no chão, fico de quatro Fico de quatro, fico de quatro Vou tentando e rebolando Tando e rebolando Tentando e rebolando Tentando e rebolando Já vai começar, véi! Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Beat diferenciando, que fazer seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança, uma prova pros cria, relíquia em branca com os novinho Tomando na malha, molhando na puri, vou ver se é muito chulosinho Acompanho os gays da Tess Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho vai Eu sou a Globo da Mostra Esse é o pônei M10 de hoje Sempre estourando música nova De ladinho vai De ladinho vai De ladinho vai Onde eu tô na base, tu sabe que aqui no hit me envolvente Tu sabe que tem Sobe a favela, quer correr perigo Convoca essa amiga pra pia também Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha 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 Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Uma foto, uma foto, uma foto, uma foto Uma foto não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu de boa lá na base Eu não tô segurando mais essa vontade Menina, eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha, assanhada e safada Quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada Se liga novinha, então vai sentando, então vai sentando, então vai sentando É o beat, série gold Não vai sentando, então vai sentando, então vai sentando Paciência, 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 paciência Ela vê que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe, ou medo, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Borel Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta, apaixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta, apaixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, caliga, ai, caliga Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra chutar pra baixo Vem cá e liga 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 Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Vem bater uma saudade Vem bater uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê tá sem dignidade Vem bater uma saudade Aquelas do coração a arte 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Esse é o clube de 10 e 18 Sempre estourando o busco a roça E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Então tô pelo telefone De bloqueio a tela Faz o tempo até que eu procuro o número dela Vai ligar pra ela Vai ligar pra ela Mas se deu uma vontade Então tô pelo telefone De bloqueio a tela Faz o tempo até que eu procuro o número dela 99155003 Olha eu recaindo outra vez Qual é o peso da culpa que eu carrego nos traços Me corta as costas e tal Sabe? Nem a vontade do tempo fez Eu não gostar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Aí eu toque um aquei E por um lado da cama Eu ligar a televisão Tá, vai começar, velho Olha os meus olhos no espelho Eu telefone na minha mão Vim do SBT porque isso é Globo da Mostra Esse é o Mano MDS Produções Sempre estourando música nova Uau Vim do SBT porque isso é Globo da Mostra Vim do SBT porque isso é Globo da Mostra Vim do SBT porque isso é Globo da Mostra Eu caught it bad just today You hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could kiss you Throwing smiles on my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding wide Baby, I live in my life I never wanted to ride And the cocaine, I'm drinking with your friends You're lying on the dark boy I can't have to try And the new face, don't be innocent If you're not going to die Tell me anymore 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 Paratai, que gassi I wanna feel like you're fighting I wanna feel all your heart in the way I wanna feel like I'm fighting in the fire Baby, say, I'm out, I'm out, I'm out Come here in the morning Come here in the morning Tell me anymore Come here in the morning Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.